E aí pessoal, vídeo polêmico, um tanto quanto polêmico, bora trocar aqui uma ideia sobre liberdade de expressão ou o direito de você pensar, falar, se expressar, trazer ideias ao mundo. É um direito que, sei lá, dá-se a entender que todo ser humano deveria ter, né? Direito de pensar, falar e se expressar. Um ser humano não tem direito de ferir o outro, a não ser ir em defesa própria, ou defesa de outros. Beleza. É de senso comum, né? O ser humano não pode ferir o outro, fisicamente, com ações. Palavras não ferem, palavras não ferem ninguém. Palavras podem derrubar governos, mas palavras não podem ferir pessoas. Pode falar, Marco, você é feio. Você tem cara de criança. Deixando claro que o Marco tem 24 anos, mas pode parecer que eu tenho cara de criança. E você pode falar isso quantas vezes você quiser, você não vai me ferir. Pode me chamar de pobre. Pode me chamar de branco, pode me chamar de preto, de viado, de hétero. Você pode me chamar do que você quiser, cara. Você não vai me ferir. Eu posso não concordar com as coisas que você me chamar. Posso? Mas eu não vou dar ataque de pelanca e impedir você de falar o que você quer, cara. Você pode fazer um vídeo falando sobre mim. Eu posso escolher não dar play no teu vídeo. Tá ligado? Esse é o ponto. Eu sempre fui um aluno que eu não gostava da escola. Porque eu não gostava de estar perto de pessoas. Sei lá, eu tenho algum distúrbio. Mas quando eu estava na escola eu prestava atenção nas aulas. Então eu também não gostava de fazer atividades. Eu não gostava de fazer nada. Eu odiava fazer trabalhos e atividades. Eu me esforçava sempre para aprender com a explicação do professor. Para eu não ter que perder tempo estudando para provas nem fazendo trabalhos. Eu quase não fazia trabalhos de escola. Eram muito raros. Meus professores estão de prova e eu não fazia atividades escolares. E eu basicamente conseguia passar de ano simplesmente respondendo provas. Raros eram os trabalhos que eu participava. Um abraço até para a Stephanie que geralmente a gente fazia os trabalhos lá. Ela escrevia e eu fazia, pensava né. E o título desse vídeo eu vou colocar. A censura está aí e a liberdade já não tem mais endereço. Vamos fazer aqui. Pode ser uma música do Legião Urbana né. Que pariu. Olha só. Opa. Vazou carioca. Um mundo onde a verdade é o avesso e a alegria já não tem mais endereço. Parece uma música do Legião né. Essa música é Clarice. Do Legião. E o que que aconteceu para eu gravar esse vídeo. Chegamos aqui no painel do canal. Canal do Marco. E vemos. Um aviso. Violação das diretrizes da comunidade. Clicamos no aviso. Seu conteúdo foi removido por causa de uma violação das diretrizes. Tá. Começa a primeira vez. Sua conta não será afetada. Você só será afetado uma vez e o alerta permanecerá ativo. Seu canal receberá um aviso das diretrizes da comunidade e você não poderá usar recurso como envio de vídeos, postagens na comunidade ou transmissões ao vivo por uma semana. Caso se repita. E o que que aconteceu. Eu tenho até que tomar cuidado. Eu vou falar sobre isso né. Porque senão eu vou ser mais prejudicado do que eu já sou. Nossa meu canal é tão pequeno cara. A censura chegou a pessoas comuns como eu. E vai chegar a pessoas comuns como você também. Do mesmo jeito chegou ao Monarque. Jovem Pan. Ao canal Hipócritas. E outros mais. O conteúdo. Foi esse. Live The Hunter né. Dia 3 do 3 de 2023. Eu tava fazendo uma live na Twitch. Como eu ando fazendo quase todos os dias. Tava jogando um joguinho de caça. Aí lá mano. Chegou um português. Começamos a falar sobre. Bolsonaro. Sobre vacinas e coisa e tal. Não vou falar o que falamos tá. Detalhe. Eu compartilhei lá a informação. De que eu tomei. A vacina. Pfizer. Eu sou vacinado cara. Na porra do Covid. Eu sou vacinado. Inclusive. Eu não vou indicar você fazer nada. É. Procure as indicações. Médicas. Corretas. E faça aí. Siga aí. O que que os médicos que. O que que os médicos indicam. Eu não sei o que os médicos indicam. Porque eu. Eu não. Eu não tô nem aí pra essa merda. A questão é que. Faz aí o que tu quiser da tua vida. A questão que eu quero dizer aqui. É que a gente tá proibido de. De darem. As nossas opiniões cara. Puta que pariu. Falar pra você mano. Olha aqui. Eu tava usando. O meu canal. Pra armazenar lives antigas ó. Deixa eu ver aqui o conteúdo. Tem aqui o vídeo que eu vou postar hoje né. Tá privado aqui esperando. Só dar um. Ficar mais tarde pra eu postar. Isso aqui ó. Live The Hunter foi removido. Tinha mais lives aqui. Eu acabei apagando com medo né. Ah cadê. Não tem mais live. Era pra ter mais live aqui. Pelo menos uma de minicraft. Eu deixei guardado. Resumo. Aqui ó. Minicraft. 8 do 3.003. Eu guardei. Porque eu quero fazer um conteúdo ainda com isso aí. Preparar um vídeo. Então. Eu tava armazenando minhas lives. Não tava nem em público cara. Puta que pariu. A gente. Teve essa merda aí. Desse. Desafeto. Tivemos nosso vídeo removido. E. Divulgamos informações que não batem com. Com. Conteúdo médico né. O que a OMS. Quer. Não vou falar o que eu disse. Não vou falar o que dissemos. Até porque senão. O canal. Vai. Sofrer essa porra. Essa censura. A gente pode até analisar o conteúdo aqui. Mas. Eu não vou mexer com isso não cara. A questão é que. Na ditadura cara. A gente estudou que a ditadura tinha o. Um órgão que cuidava da censura né. Como é que funcionava esse órgão da censura. Falar pra vocês aqui. Eu conheço vários. Digamos que artistas né. Arito Ledo. Renato Russo. Ah. Raul Seixas. Quando eles iam criar músicas. Quando eles iam criar peças. Coisas pro público. Eles tinham que escrever tudo que eles iam fazer. Ou a obra deles. E eles mandavam pra esse departamento de censura. Da ditadura. E aí muitas vezes a ditadura. Pegava assim. Analisava a obra. E falava assim ó. Tá um parte aqui. Não. Não tá legal aqui com. Com nossas ideologias. Vocês vão ter que mudar. Ou então. Vocês não vão. Vocês vão ser proibidos de. Compartilhar. Essa. Essa obra de vocês. Vocês vão ser proibidos de fazer show. Vocês não vão poder publicar. É. Tanto que surgiu aí. As. As famosas. Cale-se né. Aquela. Música famosa. Pai. Afasta de mim esse. Cale-se. Né. O mosca na sopa. São obras que surgiram. A conexão amazônica. Foi uma obra que. Que. Legião urbana. Mandou pra censura. Três vezes. Eles revisaram. Mudaram as coisinhas. Mandaram de novo. Revisaram. Mudaram as coisinhas. Mandaram de novo. Três vezes. Conexão amazônica. Foi mandada. Pra essa porra. Dessa censura. Mas. Eles não foram proibidos. De. De. Mandar o conteúdo deles. Tá ligado. Puta que pariu. Como que uma ditadura militar. Cara. Do Brasil. Acaba sendo mais sensata. Do que hoje em dia. Olha que loucura. Né mano. Tá. Os tempos são loucos né. Poderia pegar. E queimar meus livros de história né. Falar assim. Puta que pariu. Nós. Avançamos. 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 Pra isso aqui cara. Mas não. Se você estuda história. Você vê. Você vê. Que isso não é loucura. Avançamos. A pessoa que foi oprimida ontem. Ela. Acumula ódio. Ela acumula. Sentimento de. Sentimento de. Sentimentos ruins. E ela. Quer se tornar o opressor. É isso que a gente nota né. Na. Hoje em dia. Sei lá cara. Pô. A gente não tem mais liberdade. Antigamente. Era. Sinônimo. Sinônimo. De liberdade. Uma pessoa. Ficar nu. Num teatro. Uma pessoa. Falar palavrões. Aí. Hoje em dia. Saturou tanto. Esse negócio de palavrão. Que. Já tá voltando. As coisas. Serem conservadoras. Tem também. Um monólogo lá. Do. Nosso amigo. Que fez. Zumbilandia né. Não sei o nome dele. Esqueci o nome dele. O cara. Que fez. Talahasse. Fez aquele monólogo lá. Procurem aí cara. O monólogo. Do. Do cara. Que fez. Um bilandia. O. Ator. Que fez. Se. Tive. Sei lá cara. Puta que pariu. Procure aí. Você vai ver. Ele fala sobre. Olha uma loucura que aconteceu aí. Com a. Grandes. Donos de cartéis de drogas. Só você procurar. Meu. Espero. Que não dê merda pra mim. Falar isso aqui. Até porque eu achava que era pequeno. Falei. Puta que pariu. Eu sou pequeno. Não posso falar nada. Caralho. Cara. Mas. São as diretrizes da comunidade né cara. O YouTube é dono disso aqui. E ele. Tem a liberdade dele de. Escolher quem pode falar. Escolher. O que a gente pode falar. É cara. O jeito certo de você viver mesmo. É você viver pisando em ovos. É você viver com medo do que você vai falar. É você não dar a sua opinião. Esse é o jeito certo de você viver. Tem que viver lá no encolhedinho. Tá ligado. Fazendo só aquilo que. As pessoas querem que você faça. Vivendo do jeito que as pessoas idealizam que você viva. Tem aquele velho ditado que diz né. Que prego que se desponta toma martelada. E é assim que você tem que viver. Igualzinho os outros pregos. Com a cabeça baixinha. Sem aparecer. Agora me pergunto cara. Eu sou ateu. Eu sou. Eu sou. É engraçado cara. Eu sou um ateu batizado. Eu me batizei quando eu tinha. 15, 16 anos. Em 2016. Acho que eu tinha 17 anos. Ou 16 anos. 15 anos. Sei lá. Me batizei. Depois. De. Tanto ler a bíblia. Depois de tanto ir a igreja. Ah porra. Eu sou ateu. Mas eu quero que os. Crentes. Que as pessoas que acreditem em Deus. Não possam. Divulgar seus pensamentos. Não posso processar. Professar sua fé. Não cara. Eu não quero isso. Você ser criacionista. Você ser. Você ser. Uma pessoa de fé. Não vai. Interferir na minha descrença. E a minha descrença também. Não deveria interferir na tua fé cara. Não. Isso não. Não é o correto. A sua. A minha existência. Não deveria abalar a sua. A não ser que eu ameaça a tua vida. Coisa que eu não vou ameaçar. Porque eu to no meu canto. Mas por que que pessoas como. Como eu. Pessoas como a Jovem Pan. Por que que pessoas como o Bolsonaro. Como o Monarque. Como o canal Hipócritas. Recebem essas merdas. Por que que a gente é visto como. Genocida. Divulgadores de fake news. Não é. Portadores da morte. Sei lá. Não é dessa cara. Eu vejo também muita gente. Tem hora que dizem que o Monarque está lúcido. Tem hora que dizem que o Monarque fala muita bosta. Agora reparem só. Dizem que o Monarque está lúcido. Quando ele concorda com a opinião de vocês. Quando o Monarque concorda com tudo que você fala. Com tudo que você pensa. Você fala. O Monarque está lúcido. Quando o Monarque fala alguma coisa que é contrário a sua opinião. Você chega e fala. Ah Monarque só fala bosta. Monarque é um burro. Será que você não tem inteligência para perceber o quão burro você está sendo cara? Você simplesmente diz que o cara é lúcido quando ele concorda com o que você fala. Isso é uma loucura. Loucura, loucura. Eu não sei se é por... Não é por culpa do QI baixo do brasileiro, cara. O QI baixo do brasileiro é triste. Mas isso aí tem no mundo afora também. No mundo onde as pessoas têm QI alto, né? Americanos têm QI alto. Japoneses têm QI alto. Mas lá também... Essa merda é até maior, né? Lá fora. Não é por causa da burrice do povo. Cara, foda-se, né? É isso. A censura está aí. E a gente não... Não pode querer mudar o mundo, né, cara? Não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar. Pois é, meu brother. Não preciso ler jornais, mentir sozinho. Eu sou capaz. Não se desponte, cara. Não se desponte. Melhor você ficar quieto no seu canto. Do que... Levar martelado, né, cara? A vida é uma só. Principalmente pra mim, que eu sou ateu. Existindo ou não existindo Deus. Eu sou ateu. E a vida pra mim vai ser só essa. Desconsiderando o além mundo, a minha vida é só essa. E se vai ter ou não vai? Se vai ter ou se não vai ter algo depois que esse teatro aqui acabar? O que me importa é... Eu vivo hoje. E é isso, cara. Você que é pequeno aí... Tem que viver pisando em ovos e inseguro no que você pode dizer e compartilhar. Mesmo que aquilo que você esteja falando não seja crime, tá? Porque não... Porra. Desde quando você falar alguma coisa é crime? A não ser que seja... Tudo que a gente já falou antes, né? Pira a vida de outras pessoas. Você... Estimular atentados. Estimular terrorismo. Nossa. Crime. Beleza. Mas porra. Você parar, sentar aqui, dialogar... Desenvolver um pensamento. É crime agora? Não é, cara. Tudo que pariu. Ah, fica aí com essa reflexão aí.